Opa, eu sou o Capovar. Fala pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai tentar encontrar o mistério que tem aqui no Adopt Me de um tesouro enterrado, não é isso, Bia? Isso mesmo, tem um tesouro escondido e vamos procurar pra ver se conseguimos encontrar, né? Então, porém, a gente teve umas pistas que eu consegui ler na internet, meu. Basicamente estava dizendo que fica até um local secreto que o relevo é maior que o relevo ao lado, tipo isso, cara. Por exemplo, tá vendo que isso daqui o relevo é maior? Vem aqui. Ah, entendi, é, que é um lugar tipo mais alto, né? É, tipo assim, ó, a grama aqui tá baixa e aqui em cima já tá mais alto, né? É, tipo um relevo, meu. Entendi. É um local plano que tem tipo um relevo, então provavelmente vai dar pra gente conseguir encontrar bem fácil, Biel. É, vamos lá, vamos procurar. Se a gente não conseguir encontrar é porque é um local plano. Primeiro que não tá aqui no berçário fica realmente lá na vizinhança, meu. Vamos lá então, Biel? Vamos lá, mas a gente tá subindo aqui. É, nós sempre, nós sempre correm aqui no invisível. Mas tudo bem, vem, Biel, vamos entrar aqui e vamos ver se a gente consegue encontrar esse local que fica aqui na vizinhança. E, Biel, o que você acha que vai ter no tesouro? Ah, um tesouro. Não, mas o que vai ter dentro? Não sei, pode ser que seja dinheiro, um ouro, alguma coisa. Não, é, ouro até pode ser, só que tipo, dinheiro ia estragar, será? Não, é, dinheiro acho que não, é. Ia apodrecer, não sei o que que acontece, fica muito tempo de parado. Tipo, coisa de quase 200 anos. É. E lembrando, e lembrando, e lembrando, pessoal, já clica no gostei. Quem não for inscrito já se inscreve aí também, né? Que isso é muito importante, meu. Mas calma aí, Biel, vamos tentar começar agora a prestar atenção no relevo. Olha, aqui tá tudo tranquilo, meu, não tem nenhum relevo diferente do outro, não. Tá bem igual, né, bem plano. Será que não tem uma placa, alguma coisa apontando pra algum lugar? É que daí não seria um mistério, né? Aí seria tipo... Calma aí, tem alguma coisa aqui, ó. O quê? Aqui, aqui. Achei, não é possível, achei o tesouro. Mentira. É isso daqui, mas o que é isso? Mas o que é isso? É que é uma diferença de relevo, isso daqui não faz sentido. Isso daqui é um item, meu, é tipo um negócio jogado. É, acho que não, acho que não, vamos ver. É, realmente, aqui não tem nenhuma diferença de relevo também não, Biel. Deixa eu subir aqui nessa montanha, mas eu não consigo. Não sei como subir na montanha, Biel. Será que não tá por aqui, ó? Será que tá mais pra cá? Será que não tá pra esse outro lado? É, mais pra cá, né? É, vamos ver. Talvez possa estar para cá. Mas dizem que tem uma pista, meu, de relevo, cara. Só que olha pra cá, Biel, aqui também, ó, tá tudo ok. Tudo certinho, relevo bem certinho. Aqui também, bem certinho. É. Olha. O quê? Parece um mistério, Biel. Deve estar, tipo, naquelas casas lá da borda, meu. Lá do começo, lá? É, vamos lá, vamos ver o que tem mais pra lá, meu. Porque, tipo, é um local mais, digamos que, secreto, né? Não é algo tão na cara. Essas casas mais ignoradas, digamos assim, do mapa. Vem pra cá, Biel. É, Biel. Tá, eu vou ver se tem alguma coisa primeiro aqui. A casa é de Mint Boy. E essa do outro aqui é de Melzinha Fofa 12. É, não tem nada, Biel. Primeiro que nem dá pra passar pra lá. Cadê você, Biel? Estou olhando aqui nas casas. Realmente, nem dá pra passar pra lá, meu. Então, eu acho que não tem nada a ver, não, meu. Vamos olhar pra cá, Biel, agora... Calma aí. O quê? Olha aqui, Biel. O quê? Vem cá. Olha ali, meu. Ixi, tem um botão ali. Tem uma diferença de relevo. Calma aí, pera aí, pera aí. Não aperta. Ixi. Meu, olha isso. Olha que genial. A gente tava olhando lá do outro lado, né, Biel? É, sobe aí em cima, sobe aqui em cima. Eu não. Vai, vai. Se a gente olha de lá pra cá, tipo, não dá pra precisar. Precisa atenção que é um relevo. Então, só se a gente passa pelaquela rua... É mesmo, ó. Daqui já não dá nem pra perceber que tem ali, ó. É verdade, meu. De lá pra cá não dá pra saber que é relevo. Só por aqui, meu. Caraca, pisa em cima aí, Biel. Não, deixa eu ver. Calma aí. Não, 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 não vai. Mas tem um botão muito na cara, velho. Esse botão vai fazer alguma coisa que não é o que a gente tá esperando. Calma, dá uma rodeada nessa casa aí. Vamos ver, vamos ver. Mas o que isso não dá nem pra andar... Ah, consegui, beleza. É, realmente, Biel. Não tem nada... Demais, olha esse botão. Olha, eu vou ficar aqui do outro lado da rua e tu aperta o botão, beleza, Biel? Não, não, eu vou ficar aqui e você aperta o botão, tudo bem? Não, e se for uma bomba vai explodir a casa. Você tá aí em cima, tá ok? Tá bom, vai. Um, dois, três. Três. Pode apertar mesmo? Você tem certeza? Tem. Tá bom. Aperta aí que eu vou ficar aqui longe. Três, dois, um. Mas você tem certeza que você quer ver o que aquele botão faz? Certeza absoluta, ok? Um, dois, três. Vai lá e aperta o botão e eu conto. Um, dois, três. Tudo bem? Vai lá. Calma aí. Será que não dá pra apertar daqui, ó, de longe? Não sei. Ó, vou apertar, viu? Vai, vai. Três, dois, eu apertei, apertei. Corre, corre. Tá ali, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Dá pra abrir o negócio. Não, tá tudo bem. Será que tá desmoronando o mundo? Não, pera. Não sei. O quê? Calma aí, vem cá, vem cá, vem cá. Vixe. Olha aí, olha aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, vai o seu, xixi. Não, não, eu não posso. Vai lá, vai lá, Bel. Calma aí, para aí, para aí, para aí. Eu vou vir aqui na escada. Nossa, cai. Calma aí, calma aí, Bel. Sai, sai. Vai lá, vai lá, vai ver o que tem lá. Vai ser lá, Bel. Ixi, bonada. Vem logo, Bel. Calma, calma. Caraca, mas tem... Tem alguma coisa escrita aqui. O tesouro tá tão na cara ali. Alguma coisa vai acontecer. Fica quieto. Mas por que você tá andando devagar? Presta atenção no som, no chão. No som, quer dizer. Porque se tiver um laser invisível aqui e nós ativar... Tá, aí... Tudo bem. Parabéns. Ai, ai, meu Deus. E o bicho, corre, corre. Corre, Bel. Corre, Bel. O bicho tá se mexendo. Corre, Bel. Meu Deus. Ele era um esqueleto? Não sei. Ô, seu mongol. Eu não fiz nada. Você que foi na frente. Não, ele é... Ih, tá bem. A cabeça dele tá caindo, Bel. Olha lá, olha lá. Que isso, velho. Olha isso aqui, Bel. Tudo bem, moço? Vamos ler aqui. Guardei este tesouro há 142 anos. Tá guardado. E quem que tava vivo pra escrever? Corre, que papo errado é esse, meu? É, vai lá. Você pode abrir o tesouro. Vai que ele foi pegar o tesouro e aconteceu isso aí com ele. É, não sei. Calma aí, é só a gente apertar esse botãozinho que abre. Calma aí, calma aí. Vai. Vai lá, Bel, pode ir. Não, não. Eu já apertei o outro botão aqui de cima. Eu apertei esse botão aqui, ó. Não, não, é verdade. Eu apertei esse daí. Tu não quer apertar o do negócio ali? Vai logo, Bel. Não, eu apertei esse daí. Eu apertei esse daí, cara. Vai lá você agora. Aperta o botão aí. Uhum, vou lá. Vai lá. Um, dois. Mas isso vai virar um esqueleto. Não, começa. Isso vai virar um esqueleto igual esse daqui. Você vai virar um esqueleto. Eu tô aqui, velho. Qualquer coisa sai correndo. Um, dois, três. Mas eu nem preciso de tesouro. Vambora. Vai, deixa eu passar. Abre logo lá, senão vai passar, tá? Eu nem preciso de tesouro de nada. Abre logo lá. Calma aí, calma aí. Ixi, tem outro lugar pra cá. O que é isso? Aqui. Ah, passar secreta, meu. Não dá pra ir. Só calma aí, dá pra gente ver, Biel. Calma aí, tem alguma coisa lá, ó. Olha lá, tem uma placa também. Mas nem dá pra ver. Será que tem outro tesouro? Não sei, meu. Ah, não sei. Mas será que não tem como a gente abrir esta porta, Biel? Não sei. Será que se abrir isso daqui, essa porta abre? Pode fazer sentido. Talvez tenha uma chave nesse esqueleto. Aí, aí, Biel. Corre. Olha isso que deu, Biel. Não acredito com o esqueleto. O que aconteceu? Eu voltei pro spawn. Mas o que você fez? Eu encostei no esqueleto. Não encosta no esqueleto, tá bom? Tá bom, calma aí. Calma aí. Pra me encostar no esqueleto? Não encosta. Você vai voltar pro spawn. Não, não. Vem, vem. Tô esperando. Você tá... Não abre, viu? Se aí tivesse, sei lá... Não, vou te esperar. Um milhão de bucks aí vai ser tudo... Não, calma aí. Calma aí. Vou abrir. Minha mãe tá chamando. Mãe, vou abrir o baú aqui. Não, não, não. Pera, pera, pera. Tô aqui. Calma que eu já chego. Cadê você? Só que não voltei pro mapa principal. Mas não sei o que tá acontecendo, não. Acho que não é uma boa ideia a gente ir lá, não, hein? Não, é assim. Agora que a gente já chegou lá. Vamos, velho. Já falamos com o esqueleto. Tudo deu certo. É, vamos lá. Não com o esqueleto também, não. Mas... Tá bom, né? Talvez você tenha falado com ele. A gente já entendeu o recado. Mas... Vem cá, vamos, Bel. Vamos abrir esse negócio junto. Vamos abrir, vai. Vai, vai. No três você abre, vai. Tá bom. Não, não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Se explodir... Não vai explodir não, vai. Você que... Três, dois, um, apertei. Corre, corre. Sai, sai. Eu que abri, eu que abri. Eu que abri. Calma, 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 calma. Eu que abri. Calma, calma, calma. Olha, olha primeiro. O que que tem? Dinheiro? Isso. Eu acho que é diamante. Vixe, diamante. Pega lá, pega lá. Deixa eu pegar um pouco. Nossa, morri, velho. Você pergunta, mas o que é isso? Mas o que é isso? Não encostei. Tenho encostado o esqueleto, Biel. Só sei que eu peguei todo esse dinheiro e minha mãe tá me chamando. Mas calma, mas o que é isso? Mas o que é isso? Calma aí, calma aí. A gente pode contar quanto de dinheiro a gente conseguiu, Biel. Eu acho que estamos ricos, né? Sim, meu. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei, que isso é muito importante, ajuda bastante. E é isso, né, Biel? É isso aí. Nós encontramos um tesouro aqui no Adopt. E é isso, meu. Valeu, falou aí, fui. É isso, Biel. Falou. Tchau, tchau.